Música Isso aí até outro dia eu conversei com Douglas Garcia que é o deputado estadual lá de São Paulo e o Douglas ele tem uma atuação que eu admiro muito eu uso muito como espelho ele costuma dizer que o parlamentar ele primeiro ele não fala só no Youtube porque tem parlamentar acho que a vida é Youtube ele não usa só a tribuna porque tem parlamentar que também acha que é só a tribuna ele também não fica só fazendo lei ou emenda porque também tem parlamentar que acha que é só isso ele faz tudo ao mesmo tempo faz ativismo judicial que o nome é até deturpado eu prefiro utilizar talvez a reação judicial ele faz a reação judicial ele legitima a representação local ou seja meu vizinho aqui tinha uma calçada que estava toda deteriorada eu passei um dia, passei dois no terceiro eu fiz um ofício para a CEDU e a calçada foi consertada aqui no bairro a CEDU notificou graças a minha, eu tirei da inércia, digamos assim isso é legítimo eu moro aqui, represento aqui o bairro e é legítimo de um parlamentar tem parlamentar que acha que isso não posso, isso não sou eu não isso é muito, isso não faz parte não, faz parte não só do bairro que mora mas do bairro que representa eu represento com muita vontade muito carinho a Vila Amados lá no Vivermelho caminham lá desde 2016 tenho o maior orgulho vou lá, às vezes eu vou lá para comer um feijão eu fui lá para comer feijão que é o feijão do Jair já fui com minha esposa e minha filha na época até meu filho era pequeno vou lá, todo mundo fala comigo brinca comigo e fala aí vem uma senhora aí ó, a faixa de pedestre está muito está apagada e aí eu vou lá e mando um ofício para Transalvador e faço uma resinalização pedi, oficiei, vi ofício posto de saúde está em construção consegui, vi emenda parlamentar revitalizar todas as escadas tirar todas as iluminações de sódio transformei em LED conseguir recapiamento em toda em toda a região Vila Amados alta alegria e breve enfim é um bairro que eu coloquei debaixo do braço as pessoas gostam de mim e eu represento representação local é algo legítimo inclusive é algo conservador porque o pessoal de esquerda quer o jargão quer simplesmente falar o ventre quando você fala ah, o esquerdista fala ah, eu quero cuidar do meio ambiente aí eu prefiro falar olha, eu quero cuidar dos dejetos que os hotéis estão jogando na praia da paciência a grande diferença é essa o conservador ele quer solução real para um problema real o esquerdista quer uma solução abstrata para um problema que não existe então isso faz parte de ser direita é isso e eu costumo falar que minha atuação parlamentar eu costumo falar não, eu quero né eu modesto a parte mas é o que eu quero que seja completa importante fazer a reação judicial ou seja entrar com uma ação popular como essa que impediu que o presidente que o ex-presidiário lá usasse a faculdade pública como palanque eleitoral fiz a ação popular também contra a matéria lá do golpe né que queriam usar também a faculdade como palanque fiz a ação popular contra o lockdown lá da Moema em Laurine Freitas fiz enfim uso a reação a reação judicial uso a atuação de representação local em bairros que é legítimo é legítimo para as pessoas exigirem é legítimo do parlamentar fazer uso a tribuna porque lá é o momento que você que você desabafa e protege a maioria silenciosa pelo menos no meu caso eu não protejo quem está na galeria protejo o pai de família que está lá que é cristão que ama a sua família quer não quer sexo nas escolas quer tranquilidade e bandido preso e quer que sua pátria sua história e seus heróis sejam honrados vamos lá eu quero isso e por fim que o parlamentar legisle para a cidade toda é o justo e também eu procuro fazê-lo da melhor forma possível leis que desburocratizem na cidade tem um lei contra contra a burocracia lá dos food trucks tem um lei para não não deixar que seja proibido o Airbnb eu fiz diversas emendas para facilitar a vida do Uber tanto é que teve aquele negócio lá o pessoal me carregou o pessoal do Uber me carregou na porta porque realmente eu lutei bastante pela liberdade de trabalhar dos motoristas de aplicativo então é tudo o parlamentar que fica só no Youtube não é parlamentar